Defesa dos empregos e mais contratações. Defesa da Convenção Coletiva Nacional dos Bancários, nenhum direito a menos. Defesa dos bancos públicos. Defesa das condições de saúde e segurança, trabalho dignas dos bancários durante e pós-pandemia do Covid-19. Combate as metas abusivas, ao assédio moral e a qualquer outra forma de assédio no local de trabalho. Respeito à jornada de trabalho. Organização dos trabalhadores no ramo financeiro para combater a precarização do contrato de trabalho no setor bancário. Auxílio e educação em todos os bancos. Plano de cargos, carreira e salários justo e democrático. Manutenção do plano de saúde na aposentadoria. Defesa de fundos de pensão em todos os bancos. Acompanhar as mudanças tecnológicas que impactarão na organização do trabalho no futuro, agências digitais, teletrabalho, home office e outros. Igualdade de oportunidades. Combate a todas as formas de discriminação no local de trabalho. Combate a toda forma de violência contra as mulheres. Defesa da liberdade de organização nos locais de trabalho. E combate a práticas antissindicais. Defesa da democracia, dos direitos sociais e constitucionais. Do Estado democrático de direito e da liberdade de expressão. Defesa da soberania nacional e das empresas públicas para a geração de riqueza para o país. Defesa de um projeto de desenvolvimento econômico e social em que o Estado volte a investir na geração de emprego decente e geração de renda, em educação pública e de qualidade, no fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde, para garantir atendimento e prevenção de epidemias e pandemias como a que enfrentamos, como Covid-19. Manter o investimento na comunicação com os bancários e bancárias para ampliar cada vez mais nossa organização. Manter o investimento em cursos livres para contribuir com a formação da categoria e da sociedade. Defesa de uma tributação justa e progressiva, onde as grandes fortunas paguem mais e os trabalhadores paguem menos impostos. Resistência a todos os ataques vindos das reformas promovidas pelos últimos governos, que retiram direitos dos trabalhadores. Desencar